Não, vai tá pesado, hein? Vocês poderiam sair da minha frente Porque toda vez eu atiro em vocês E aí E aí Vai fi, aparece ai Ah mas só foi eu aqui no tiro Ai não era nem inimigo, venga bem Tchau 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 Uou-se Nonce O que é isso? E aí, eu me encergo, man. E aí, eu me encergo, man. E aí, tá baixo essa mira aí. Vamos ver que tem todas as missões abaixadas, agora. Ah, mano, na hora que eu tiro a mira. E aí, time, valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, manu, veio dois. 2 horas para recarregar muito. Aí eu não vejo ninguém de cima de longe não. Ei, granadinha hein? Ah, era meu parceiro. Que isso velho, para com isso. Vai lá na Twitch lá, vai lá no Twitch lá. Caralho! Tá falando que eu tô jambante, mano.